O presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre Moraes, sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Além disso, sua excelência mantém a divulgação de interpretações equivocadas de decisões do plenário, bem como insiste em colocar sob suspeição a rigidez do processo eleitoral brasileiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República. O Supremo Tribunal Federal, de forma coesa, segue ao lado da população brasileira em defesa do Estado Democrático de Direito e das instituições republicanas e se manterá firme em sua missão de julgar com independência e imparcialidade, sempre observando as leis e a Constituição. Está encerrada a sessão. Eu vou ter salvado em torno de 60% dos vitimados dos Estados Unidos. A verdade virá um dia. Tudo que eu faço é um satanismo, debocha, não posso defender nada. Não vou deixar de cumprir com o meu dever. Mas por que esse ódio para cima de mim? Querem me tirar daqui? Na canetada? Na canetada? Querem me tornar inelegível? Na canetada? Isso é jogar dentro das quatro linhas da Constituição? Qual é a acusação contra a minha pessoa? Onde está meu ataque ao Supremo Tribunal Federal? Ou meu ataque ao Tribunal Supremo Eleitoral? Onde está meu ataque? Eu tenho que concordar com o que o ministro Barroso disse só porque ele é o... é o Deus do Olimpo? É o Supremo? Eu tenho que proibir o Bolsonaro! Eu tenho que proibir o do Olimpo! Eu tenho que proibir o Brasil! Eu tenho que proibir o do Olimpo! Eu tenho que proibir o do Olimpo do Barroso! Cuidado aí! E agora? As pessoas que estão aí Feliz